No piso térreo dentro da Internacional Shopping de Guarulhos, em frente ao Bradesco, você encontra a CVC. E gente, chegou aqui cada pacote maravilhoso para você conhecer as praias do Brasil, duvida? Olha aí, uma semana em Porto Seguro, R$10,85 com saídas dia 28 de agosto a 4 de setembro. Olha que maravilha, Maceió, olha que sonho de viagem, uma semana em Maceió. Saídas dia 26 de agosto a 2 de setembro, 10 parcelinhas de R$111. E Fortaleza, Ceará, olha que maravilha, uma semana também, 10 vezes de R$108,50 com saída para dia 26 de agosto a 2 de setembro. Natal, olha que maravilha, uma semana também, 10 parcelinhas de R$111,80, saída dia 26 de agosto a 2 de setembro. Porto de Galinhas, olha que show, uma semana também, 10 parcelinhas de R$118,70, saída dia 27 de agosto a 3 de setembro. E Balneário Camboriú, lá no sul, 4 dias e 3 noites, 10 parcelinhas de R$51,30, saída dia 26 de agosto a 29 de agosto. Essas ofertas, gente, tem que vir para cá no Internacional Shopping de Guarulhos. É uma equipe muito simpática que está aqui para te receber com o maior carinho. CVC, gente, a melhor viagem da sua vida.